Meu Deus, me ajude que os patrões gostam da minha comida. O senhor sabe, meu pai, o tanto que eu preciso desse emprego. Eu não posso perder, eu tenho meus filhos pra alimentar. Vamos ver se o seu querido Deus vai te salvar depois dessa. Eu fiz essa comida com tanto amor. E eu te peço, meu pai, que dê tudo certo e que eles gostem. Eu não posso perder esse emprego. Em vez de você ficar aí perdendo tempo falando sozinha, por que você não vai terminar o seu almoço? Olha, meu bolo já está pronto, só falta cobertura. Eu já fiz tudo já, já está tudo pronto. Graças a Deus, vai ficar tudo uma delícia, eles vão gostar. Meninas, já está tudo pronto? Meu filho já deve estar chegando com o sócio. Está sim, dona Elza. E olha, o meu bolo também está, olha, uma delícia. Só falta fazer a cobertura pra finalizar. E o restante, né, fiz praticamente sozinha. Porque a Tamara está parecendo que, sabe, não está batendo bem na cabeça, não. Ficou aí o tempo inteiro só falando sozinha enquanto eu fazia as coisas. É mentira, dona Elza. Eu fiz sim, eu já fiz o arroz, temperei a salada, a carne já está pronta e está tudo uma delícia. Delicioso? Isso quem vai dizer se está delicioso ou não são eles quando eles provarem, né, Tamara? Delicioso? Eu espero que tenha ficado tudo muito bom mesmo. E o meu filho já está chegando com o sócio dele. E a Ana, lembrando, não precisa pôr cobertura no bolo, tá? E mais uma coisa, esse bolo não é para os sócios. Esse bolo é pra comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial pra gente. Ah, mas essa pessoa deve ser realmente muito especial, né? E o melhor de tudo, vai provar o melhor bolo que existe na face da Terra. O meu, né, claro. Ana, muito obrigada pelo bolo. E lembrando vocês que eu só vou poder ficar com uma empregada na casa, tá? E tudo vai depender de como vocês se destacam nesse almoço hoje. Ah, sim, dona Elza, nós já sabemos, né, Tamara? E eu tenho certeza que ele vai escolher uma pessoa jovem, que seja ágil, né? Que tem uma ótima mão pra cozinhar. E olha, lembrando a senhora que eu tenho curso de gastronomia. Então, olha, minha comida é excelente. A senhora vai vir pelo bolo. Eu só quero que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Aproveitando o assunto, ô Ana, por que você gosta de trabalhar aqui com a gente? Ai, dona Elza, é porque uma mulher jovem como eu precisa se vestir bem, ter ótimas roupas, andar com coisas caras. E aqui eu ganho muito bem, né? Tudo bem, então. E você, Tamara? Porque é daqui que eu tiro o sustento dos meus filhos e eu gosto muito de trabalhar com a senhora. Eu preciso muito desse dinheiro pra cuidar da minha família, né? Bom, eu espero que a carne, a salada, o bolo estejam maravilhosos. Porque disso vai depender de uma das duas continuarem aqui. Continue o trabalho de vocês. Olha aqui, queridinha, mas fica tranquila, sabe por quê? É claro que o emprego vai ser meu, né? Mas olha, na rua, pessoas que nem você, faz muita peninha e eles vão te dar esmola, tá bom? E aí, filho, já chegou? Eu já tô aqui, mãe. Ah, então tá, pode entrar. Ah, então tá bom, já tô entrando. Ô mãe, a senhora já conhece o Will, né? Já conheço sim, filho. Bom, como vocês sabem, a gente tá aqui pra comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial. Enquanto isso, vamos nos servir, né? Vamos. Vamos, vamos, mãe, vamos comer? Vamos lá. Olha, eu espero que vocês gostem, tá? Qualquer coisa pode me chamar lá na cozinha. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, Ana, me traz o bolo que você fez, por favor. Trago sim, Sr. Paulo. E olha, eu tenho certeza que o bolo deve ser pro seu sócio, né? Não, Ana. Na verdade, esse bolo não é pro eu. Esse bolo é pra Tamara. Como assim? Pra Tamara? O senhor só pode estar de brincadeira, né, Sr. Paulo? Não tá entendendo, Ana? Por que assim de brincadeira? Hoje o aniversário é da Tamara. Foi por isso que eu convidei o meu sócio e a minha mãe está aqui pra gente comemorar o aniversário dela. Olha lá. Se você não sabe, Ana, a Tamara é muito importante pra gente. É, eu acho que depois dessa comida que ela fez, né, horrível desse jeito, ela já não vai ser mais tão importante assim, né? Ana, pode parar com o cinismo. Eu vi você colocando o tanto de sal que você colocou na comida depois de pronta. Mas por que a senhora tá falando isso, dona Elza? Ana, por sorte, a minha mãe ficou aqui de trás e viu você colocando o sal na comida dela. E ela avisou a gente. E a gente sabe que você fez isso só pra prejudicar a Tamara. Mas é que acontece que... O que acontece, Ana, eu vou te explicar agora. É que quando nós, seres humanos, nos sentimos ameaçados, fazemos de tudo para nos proteger. Quando eu e minha mãe falamos pra vocês que a gente ia ficar só com uma empregada, você agiu dessa maneira. Que vergonha. Eu não posso acreditar que isso tá acontecendo. Sim, Ana. A nossa ideia não era despedir nenhuma das duas. Na verdade, o que a gente queria fazer era um teste de honestidade. Vocês duas poderiam ficar. Nós sabíamos que com a Tamara a gente não ia se decepcionar. Ela já trabalha com a gente há muito tempo. E a Tamara é um ser humano incrível. E a gente não podia deixar essa data, que é o aniversário dela, passar em branco. Na verdade, é que eu nem esperava isso, porque vocês falaram que o bolo era pra alguém tão especial. Então, Tamara, você é muito especial pra gente. Por isso, esse bolo pra você. Ah, então quer dizer que isso não passou de um teste, de uma brincadeira? Então quer dizer que nenhuma de nós duas seremos demitidas? É, Ana, isso não foi uma brincadeira. E sim, foi um teste, do qual você não passou. E sobre você ser demitida, depois eu e minha mãe vamos conversar e vamos ver o que a gente vai fazer com você. Então, Ana, você pode ir pra sua casa, que depois que eu e minha mãe decidimos o que a gente vai fazer com você, eu mando te chamar. Mas, senhor Paulo... Ana, hoje você aprendeu uma grande lição. Você não pode ficar sabotando o trabalho dos outros só pra querer se dar bem. Agora, por favor, pode ir pra sua casa. Nossa, eu nunca imaginei receber um reconhecimento assim, com tanto carinho dos meus patrões, eu não tenho nem palavras. Tamara, na verdade, isso daqui foi tudo ideia da minha mãe, com alguns detalhes meus. Outra coisa, Tamara, já faz muito tempo que você tá trabalhando aqui com a gente, né? Eu e minha mãe vamos fazer uma viagem internacional e eu acho que tá na hora de você tirar as suas férias. E falando nisso, sobre férias, eu acabei de fazer uma transferência pra sua conta. E eu quero que você vá pra casa, comemorar o aniversário com a sua família e você já tá de férias. Ai, obrigada! Atrapalhar outra pessoa para tirar vantagem é o pior erro. Cedo ou tarde, a vida cobra seu preço. Vocês acham que os meus patrões fizeram bem em me homenagear? E o que eles deveriam ter feito com a outra funcionária, a Ana? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.